A estreia de Gonzalo Plata. Será que o homem jogou mesmo? Bora dar um saque. Estreou aí contra o Vasco, né, rapaziada? Aí os primeiros toques aí do Gonzalo Plata. É, ó, ajudando na marcação aí. Ele é um cara que joga tanto do lado esquerdo como do direito, né, galera? É bem versátil ele, mano. Ó lá. Participando bem do jogo, rapaziada. Ó, quase fez o gol aí, ó. Um pouco. Então o cara que ele chega, ele se apresenta bem no ataque, né, rapaziada? É uma boa opção aí pra Tite agora aí, viu, véi? Ele quer um ponta direita, né? Canhoto. Bom jogador, ajuda bastante na marcação, mano, ó. Ó. Ó esse lance aí, mano. Quase ele fez o gol. Puxou pra direita, ó. Bom jogador, rapaziada. Bom jogador. Ó. Esse passe aí ele quebrou, né, mano? Essa jogada também não bateu certo, ó. Dois na marcação. Vamos ver se ele se vira bem. Não, não achou nada, não. Mas é um cara que vai pra cima, né, rapaziada? Um cara que vai pra cima. O Flamengo tá precisando de jogador assim, véi. Ofensivo. Só o Luiz Araújo que tem essa característica assim, né, véi? De ir pra cima mesmo. Atualmente, né, no elenco. Os caras, falar a verdade, e o Bruno Henrique, né? Esse cara aí vai chegar pra agregar, mano. Ó, passezinho pro Gerson. É, rapaziada. Ele faz uma jogadinha da hora, mano. E o interessante é que ele ataca bem, tanto do lado esquerdo como do direito, né, mano? Ele incomoda bastante, viu, parceiro? Ó lá. Vai de um lado, depois vai de outro. Ajuda na marcação, né? Que é uma coisa que Tite gosta bastante. É que o jogador fique voltando pra marcar. Ó. É, recuperando essa bola aí que quase saía. É, mano, é um cara que... Ele vai pra cima, mano. Ele vai pra cima. É forte, né? Vai pra cima. Ó essa jogadinha agora aí. Não fez nada, não. É. Foi uma estreia ok, né, mano? Uma estreia ok. Na jogadinha dele, pá, de boa. Ó. Interessante, rapaziada, que ele participa bastante do jogo, mano. Pelo que eu tô vendo aqui desse lance aqui, ele é bem participativo, velho. Ó. É, parceiro. Esse cara aí... Vai dar bom aí no Flamengo, velho. Ó. Encarando os caras mesmo. Bom jogador, rapaziada. Esse cara... Imagina esse cara e Luiz Araújo no dia bom. Apesar que os dois jogam praticamente na mesma posição. Na mesma posição, né, que os dois é canhoto. Mas ele é... Ele... Incomoda bastante, mano. Ele vai pra um lado, aí vê que tá... É... Barril, ele vai pro outro. É. Tenta dos dois lados, mano. E é rápido, cê. Ó esse passe de cabeça aí, mano. Bruno Henrique. Já poderia ser a primeira assistência do cara. Bruno Henrique perdeu o gol. Porra, mano. Que passe, mano. Então ele já poderia sair com assistência aí se Bruno Henrique não perdesse o gol, mano. Ó esse outro passe pra Carlinho que chutou o chão, mano. Pelo amor de Deus, Carlinho. Vai ficar difícil, meu irmão. Ó. É, galera. Quero saber a opinião de vocês aí, mano. Vocês acharam que o... O Plata aí fez uma boa estreia? Ó o meu ver aí, ele jogou bem, mano. Jogou bem. Participou bastante do jogo aí. Jogou tanto na ponta direita como na esquerda. Né? Participando bastante do jogo aí. Não ficou preso só na... Na ponta direita, né? Que é... É... O melhor pra ele, né? Aparentemente. Mas... É um cara que participou bastante do jogo, mano. Interessante a estreia dele. Gostei. Quero saber a opinião de vocês aí. Se vocês gostaram aí da estreia do Plata, deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal e deixa aquele like aí pra fortalecer. Tamo junto. Até o próximo vídeo.